Noite de domingo pensando, sem sair do lugar viajando E a mente já perimbolando, onde será que ela deve tá? Cadê os amigos agora? Maldade esperando lá fora Cabeça com o preço de bola, onde a loucura vai me levar? Não sei onde eu vou parar, só sei que vou continuar E nem adianta atrasar, pra não se atrasar adiantar Da vida nada se leva, mulher é riqueza ou matéria Já que tem, aproveita e a era, faz parte irmão, não vou dispensar Moleque calado, no canto parado, na mente abusado Estilo bolado, nasceu preparado, desconfiado Nove e meio, rola não, sistema é louco, estilo cachorro Que é um do outro sem fazer esforço, tipo encosto, calma, inveja Olho grande, busca é bom, acaba não, não Tô buscando condição, o melhor pra família os irmãos Tem que pedir de pro cana, palma da mão Acaba não, 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 tô buscando condição Melhor pra família os irmãos Então vem comigo na palma da mão Acaba não, 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 tô buscando condição Melhor pra família os irmãos Então vem comigo na palma da mão Acaba não, 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 tô buscando condição Melhor pra família os irmãos Então vem comigo na palma da mão Tente de domingo pensando Cê sair do lugar viajando E a mente já perimbolando Onde será que ela deve tá? Cadê os amigos agora? Mal tá esperando afora A cabeça com o preço de bola Onde a loucura vai me levar Não sei onde eu vou parar Só sei que vou continuar E nem adianta atrasar Pra não se atrasar, adiantar Da vida nada se leva Mulher, riqueza ou matéria Já que tem, aproveito já era Faz parte, irmão, não vou dispensar Moleque calado, no canto parado Na mente abusado, estilo bolado Nasceu preparado, desconfiado Nove e meio rola não Sistema é louco, estilo cachorro Que é um do outro sem fazer a cor Sentir um encosto, calma, inveja Olho grande, nunca é bom Acaba não, não, não Tô buscando condição Melhor pra família os irmãos Então vem comigo na palma da mão Acaba não, não, não Tô buscando condição Melhor pra família os irmãos Então vem comigo na palma da mão Acaba não, não Tô buscando condição Então vem comigo na palma da mão Acaba não, não Tô buscando condição Melhor pra família os irmãos Então vem comigo na palma da mão Tu vai enlouquecer Então desce Vai desce Vem quicando Ita, 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 ita Ela trava, ela trava, ela trava bucita 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 Pintão Pá Tá bonita, branca, dia Quando tá azul Vai vá Esse é o DJ MG que tá Mandando entra pra tu Entra pra tu Quem não foi? Sou eu porra! É o trem! Me pica!